A vingança é um prato que se como frio, só se fosse sushi, né, porque eu não gosto desse tipo de vingança aqui não. Vai, Renato, o que você tá arrumando aí agora de problema? Vai, 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 ou, e deixa o like aí, mano, deixa o like, sério, vamos para os 4 mil likes agora, ajuda nós, mano, ajuda. Renato na área, fala, galera, Renato na área, beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. E a vingança, ela é fria, a vingança, ela é calma, a vingança mora em Curitiba, só se for. Mano, recalculi isso, exatamente. Galera, vocês lembram que o Thiago entrou aqui na minha casa, de madrugada praticamente, e roubou a minha Ferrari e deu risada da minha cara, que pegou a minha Ferrari. Aí eu fui lá na casa dele, porque a minha Ferrari tem rastreador, e eu encontrei a Ferrari, que ele tinha pegado minha. 4 mil likes a meta, vambora, moleque. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. João Paulo! João Paulo deu dinheiro, BRLR, dólar 5. Fala, meu truta! Salve, Aruan, carro do ré, já estrago antes do campeonato. Não, 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 impossível, impossível, impossível. Instagram, não, impossível, chat. Impossível. Renato. Não, impossível, impossível. Eu vi agora há pouco. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Vai ficar com cara de mecânico, mano, é expert agora. Vai lá, fala. Fala do 2JZ. 2JZ. Olha isso, mano. Olha aí, Gustavo, presta mecânico de respeito agora. Certeza que tá um filtro ali, tá misturado. Não tá, não, sério mesmo. Ó, que mecânico bonitão, mano. Olha aqui, ó. Tá bom. Bora, 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 bora... A multiplicação e o pessoal ganhou a disputa! Não é possível. Cara, mas como? Gente, na moral, como? Não é possível isso aqui, velho. Na moral. Outro nível deu dinheiros BRLR 1 dólar e 90 centavos. Salve outro nível. Obrigado de coração, viu, irmão? Obrigado mesmo, meu truta. Tamo junto, minha vida. Cara, não é possível isso aqui, mano. De verdade. Não é possível. Cara, de novo. Resumo do dia. Lavanca do câmbio com problema. Dia inteiro de treino com o carro desmontado na correria pra arrumar o câmbio. Faltando 15 minutos pra acabar o último treino. Já de noite, eu consegui dar a minha primeira volta de treino. Câmbio muito top agora. Porém, como a pista é bem técnica e eu não conheço bem, acabei batendo o carro no muro. Estou bem e estamos fazendo o possível pro carro estar na pista amanhã. Matheus Talhari deu dinheiros BRLR 2 dólares. Já vê o do Léo, ele tá doente. Olha lá o meu Ferrari lá, velho. Cabra, você é muito doido. Mano, olha o Insta do Léo. Peraí, já vou ver o Léo aqui agora. O que o Léo fez? Léo. O que é isso, gente? Hoje fui ao hospital pra tomar soro com remédio porque estava muito mal. Normalmente não vou no hospital, não gosto, sabe? Mas hoje não teve jeito, tive que ir. O aí? Meu irmão também está com os mesmos sintomas que eu, mas graças a Deus já estamos vendo melhor e tudo indica que vamos ficar bem. Já, já, então não precisa ficar preocupados porque o pior já passou. Caralho, parece que os dois estão derrotados, né? Então tá. É isso. Domingo, 4 da tarde. Ó, o cenário lá em cima tá aberto. Ah, galera! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, Thiago, beleza? Boa! Tu ligou? É! Tu entendeu? Não! Eu fui igualzinho! Cara, eu tava esperando uma hora que ia chegar, minha viagem. Ai, caralho. Isso aqui, isso eu vou lá pro cê, moleque. Eu fui na casa de um camarada, ele falou assim, mano, pega e usa. Vocês viram aí, gente? Então, mano... Ih, Elias, eu esqueci. Não, nunca se esqueci. Não, não tem como. Ô, deixa o like, moleque. 300 likes pra gente poder 4 mil, tá? Vambora, vambora. Deixa o like. Ah, vem ver a ser fria, meu amigo. Ah, vem ver a ser a calma. Ah, a pessoa que fez. Sim. Mano, ele acha que eu esqueci, só que é o seguinte, galera. Agora vou aproveitar num dia aleatório. num dia de chuva, que a gente mal tá gravando, tá ligado? Mano, a gente vai pegar, já vai de Skyline, vou lá no condomínio dele, vou invadir a casa dele, tá ligado? E a gente vai pegar o que ele tem mais de precioso lá, que é... Marcos Vinícius deu dinheiro BRLR 2 dólares. Obrigado, pro domínio de vir, irmão. Oi? Vamos. O que é? Não sei, mano. Um R8, um carro dele. O que tiver mais precioso, a casa dele ainda vai pegar. Salve, Lucas. Rapaziada, like não é o fiofó, não? É isso mesmo. É isso mesmo. Pode dar sem dó. Pode dar. O que é que vocês... Pode dar o like. Não, que... Que eu quero que a gente... Vai chamar muito a mão desse rastro. Mano, por que a gente não vai... É, vamos com o carro secreto. Melhor, mano. Então, galera, é... Vai com a dica do mano. Tá ligado? Mas só bora. Então já deixa o like. Você curte aí. Vocês acham que eu não ia fazer nada, né, galera? Não, você deu um tempo. É, eu dei um tempão, mano. Faz mais de um mês, tá ligado? R$1,00 e R$1,00. Ô, Blur! Obrigado, pelo dono. Quer ajudar nós? Uma vingancinha? Quem? O Thiago não tá onde hoje? Mano, eu não vi ele na casa. Não, ele deve estar mexendo aquele bagulho de carro dele lá no escapamento. É. Me ajuda então? Ela vai invadir a casa dele. Bora. Eu vou tomar o que ele tem mais precioso lá, velho. Vai pegar a pérola. Bora. Ó, eu vou com esse carro aqui pra não chamar a atenção. Né, mano? Que escaralho ele vai saber que é eu. É o... O... Então eu vou com esse carro aqui que... Que passa mais despercebido. E bora, moleque. Vai, Paulo! A Sky, mano, brincando com o cavalo. Pega, pega ela. Pega, pega, Sky. Pega. Sei não, hein, galera. Choveu bastante no meio do caminho. Do nada fechou o tempo. Lucas! Obrigado pelo donativo, irmão. Tamo junto. É, é. Lucas, vamos com o carro secreto e mostra o carro. Não, perfeito. Pô, mano. Vamos ver o que não vai conseguir fazer a nossa chuva, hein, mano. Moer a casa do Thiago inteiro. Ai, galera, consegui entrar no condomínio. Aí as pessoas perguntam, mano, como que eu consigo entrar num condomínio fechado? Ué, você é o Renato Garcia. Porque o Thiago, ele deixa... Ele deixou nossos nomes e nossos documentos tudo, tipo assim, automatizado pra entrar, tá ligado? Tipo assim, a gente pode entrar a hora que a gente quiser. Eu consegui entrar aqui no dia que ele foi pra... Nos Estados Unidos. É, porque assim, nós já tá com o nome, assim. E também os seguranças daqui, as portarias, conhece toda a gente. Só que nós é família. Mas nós não sabemos o que a gente vai fazer maldade. João Paulo deu dinheiro no RLR 2 dólares. Salve, João! Renato posto no Insta, ele batendo o carro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Postou mesmo. Ih, bateu. Renato Garcia. Mas não foi muito, não. Caralho, viado. Tá preso na parede. Não foi muito forte, não. Tá suave, tá suave. Ô, eu conheço meu parceiro, onde ele mora. Ah, é aqui. Essa rua aqui, ó. Deixa eu ver, mano. Vou passar primeiro, Léo. Filma aí. Ixi, o R8 dele tá ali, hein? Ixi, filma aí. Fecha vidro. Eu vou passar também... O R8 dele, tá? É, então... Mas ele tem a Savero, né? Ixi, tem uma motota aí, ó. Tem uma motota aí, ó. Alguém tá aí? Tá bom, tá? Também. Nossa, galera, ó. Aqui a gente já consegue observar. Aqui é a casa do Tiago Reis. Mano, dá pra nós pegar o R8 escondido, hein? Nossa, o R8 seria só entrar aqui. Eu tenho certeza que a chata lá dentro. Melhor, mano. Eu acho que a Tamires vai estar aí, a esposa dele. Vamos falar com ela. Não vai precisar de ajuda dela, mano. Vai, vai, vai. Não oferece uma grana pra ela, não sei. Que isso? Mas ela é rica, mano. Ela é a mulher do Tiago? Ela não deve aguentar o Tiago também. Vamos ver. Vamos, tá bom? Só vamos dar uma espécie de ver se o Tiago não tá aí, mano. Ó, então beleza, galera. Seguinte, a gente vai primeiro analisar quem tá em casa, pra ver se o Tiago tá em casa. Não faz barulho não, viado. Tô me entrando. Viado, não faz barulho não. Ó, tá o R8 dele. Tá aqui. Ô, Bruno, olha lá naquele canto lá. Olha naquele canto lá. Deixa eu ver se o R8 tá aberto. Pera aí, vem ver. Tá, vai, vai, vai. Será que deixou a chave? Deixou? Deixou a chave. Mentira. Ei, mas será que eu levo o R8 dele? Só que a chave não tá aqui? Eu tenho que ver. Não, a chave tá... A chave tá na casa. Quem que é? A chave contra ele tá aí. A também tá aí? Ó, agora todo mundo. 007. Que isso, tio? Ah, tem um sininho. Pra que que é esse sino? Tão supraissuras. Se o Tiago tá aí, relaxa. Tá. Menino. Tamires. O que é que faz? Diga, que tanto desespero esse. Tamires. Meu Deus, cê é o que susto. Seguinte, seu marido tá em casa? Não. Acho que ele tá. Vai, olha meu filho, vai arrumar umas coisas dele. Seguinte, ele apronta muito, não apronta? Pouco. O meu papo aqui não é pessoal. O que tá acontecendo, gente? Com você, não é pessoal. O que que tá acontecendo, caralho? Até ela já tá com medo, imagina eu. Pessoal, eu quero... Lembra que ele roubou minha Ferrari, trouxe aqui, andou com você e tal? Eu não estava por dentro disso, tá? Tava ou não tava por dentro? Não. Então é o seguinte, eu quero levar o que o Tiago tem mais pessoas nessa casa, mas eu vou devolver. Aí, nesse exato momento... Miriam Moraes deu dinheiros BRLR 2 dólares. Miriam, obrigado pelo Domete. Nesse exato momento, a Tamiris olha assim pra Pérolinha e fala, Pérolinha, você vai passear com o tio Renato. Pérola, vem cá. Eu quero levar o R8. Não, não vai mexer com isso não. Não, não. Eu quero... Se você falar que tem algo... Você vai mexer com a chave. Se você falar que tem algo mais valioso que o R8, eu só vou levar o R8. Só Deus sabe o que vai acontecer. Cagueta, 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 cagueta. E ó, eu não, eu juro, ele pode perguntar a mil vezes, não vou falar nada. Se você fala assim, mano, Tiago, não gosto que mexe nisso, naquilo, mas não vem falar uma garrafa de café. Não, eu quero um babuio. Gente, o que vocês estão perguntando? Eu vou levar alguma coisa dele. Bom, a Pérola não pode. A Pérola não. Polícia Federal deu dinheiros BRLR 5. Opa, Aruan, aqui que estão sonegando o imposto e tem uma quadrilha especializada em clonar cartão Olhos, fiquem sabendo que você é o chefe dessa organização Olhos. Gente, aí, gente. Vaza, 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 vaza. Deu ruim. Deu ruim, gente, vaza. Vaza que a Polícia Federal tá aqui, caralho. Vaza, vaza a tropa do CC. Vaza, 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 vaza. Cadê o Brenner aí lá da Alemanha? Brenner, sabe, Brenner. Vaza, vaza, galera. Vaza, 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 vaza. Você mesmo pode. Ele não deixa a chave que ele tem. Não, não é possível. Eu procuro a chave. Eu vou procurar a chave. Gente, não, para. O que vocês estão perguntando? É sério. Eu vou fazer uma vingança. Vou pegar alguma coisa dele. Bom, você não vai falar que é eu, né? Não, não vou falar. Cagoeta, cagoeta. Cagoeta, vai. O que ele tem? Um bagulho massa. O que ele gosta? Uma coisa massa que ele tem. Eu não vou falar o que é, mas se você quiser caçar, pode caçar. Pode entrar. Pode entrar lá no meu quarto e procurar. Não, fala. Não, ela vai procurar. Não, não, fala. Pode mexer. Vai que eu acho o vibrador lá. Deus me enxerga. Não, 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 não. Aí não. É o vibrador. Tá louco? Que isso, Renato? Tá maluco? Não, ela vai procurar. Não, não, fala. Pode mexer. Vai que eu acho o vibrador lá. Deus me enxerga. Pode entrar e mexer. Não, não. Não, fala. Uma arminha que ele gosta. Eu também não gosto de ficar aqui em casa. Como assim, uma arminha? Uma arma? É, uma arma. Uma arma. Uma arma. Uma arma? Uma arma? Não, mas não conta o que eu contei. Ele tem uma... Não conta o que eu contei. Não. Tá, Miris, fica tranquilo. Só eu, você, o Renato, o Léo e o Bruno e 480 mil pessoas tá sabendo disso agora. Fique em paz, minha truca. Fique em... Acha! A gente aí vai ver, Nelson. Mas onde vai, né? Onde vai, né? Onde vai, né? Tem que caçar lá dentro. Tá no guarda-roupa e eu não cofre. De um cofre? Ele tem um cofre. É, fica umas coisinhas lá. Você já vai botar a chave do cofre? Não, né? Você acha que ele vai deixar? E aí, Bruno? Levo... Levo o cofre ou levo a chave? Levo o cofre. Não, então entra. Entra que não vai fazer a parte suja aí. Pode entrar. Vai. Entra e faz a parte... Você é o maior procurador de cofres do YouTube. Você acha que você não vai pegar esse cofre? Não, eu acho que, galera, eu vou pegar e levar o R8, mano. Não, mano. Não, leva o cofre. Leva o cofre e o R8. Vamos ver esse cofre. Vamos ver o cofre. Mas o cofrezinho... É, eu levo o R8. Então, ó. Ó, eu já tô observando que tem umas câmeras de segurança na casa, né? Tá sendo gravado, veado. Olha aqui. Olha ali, mano. Tem umas câmeras... Pera, já sei. Eu vou desligar aqui, ó. Mas, mas, caralho. Mas, que segurança que... GSCCDVD, dinheiro de RL, R$2. Salve, Di... Mano, mas que porra de segurança é essa, Thiago? Me explica isso. Que o ladrão vai lá, tira da tomada e perde. E outra, ele consegue salvar as coisas aqui. Leva ela com nós. Leva ela. Não, ela não tá mais gravando nada. É verdade. Oi, Léo. Oi, vire tudo, mano. Segurança boa, hein? É, senão ele vai conseguir pegar o que tem gravado aqui dentro, mano. Vamos lá embora. Tá. Tá. Então, lá dentro, eu tô vendo que tem outras câmeras de segurança, mano. Não, mas me explica uma coisa, Renato. Cara, ele já mora num condomínio que tem câmera. Ele tá usando uma câmera da TechPix. Vamos esconder essa câmera aqui. Ah, aqui, olha o pneu. Coloca, coloca as camisetas aí, mano. É sério, você também, você vai saber que é nóis. Não, 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 ele nem vai saber, não. Aqui. Olha, tá vindo esse vinte anos. Não, não, não é? Não é, não é não? Não, não é? Tá vendo o próprio doido não, eu vou estar olhando aí. Como é que é isso? Você, ó, você não vai cagar oitão também não, Pérola, que eu vim roubar sua cara. Se você pegar o meu carro da TechPix, eu vou bater no meu carro. Pérola, vem pra cá, que eu não quero ser com o quarto de você, não. Vem, a filha. Onde que é o seu quarto, outra vez? Pode subir aí, Renato. É a direita. Tá vendo? Aí, pode entrar aí, primeiro. Tem câmera aqui? Não sei. Nossa, tranquila, pra fora. Pera aqui, olha aquelas coisas nele. Tem que fazer camisetas. Quer dizer, olha, acho que... Não, mas que cofrimento. Ah, não, eu não vou levar o Rio, é isso? Não, não é o cofre, não, é? Ah, isso aqui dentro. É, acho que é... Não, é biquíni, mano. Não, 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 ô, Renato. Mano, você não tá vendo que aí é a parte da Tamires? Ô, eu acho que a guarda da roupa dele deve ser esse, tipo, esse da Tamires, ele do outro. Ah, pra dentro, pra dentro. Calma, calma. Ô, vou pegar um te... Ah, eu quero um te... Ah, eu quero um te... Ah, meu Deus do céu. Mano, o que esses caras tão fazendo, viado? Esse aqui é o... Esse aqui é o... Esse aqui é o... Ele não tem chinelo? Ficou lá, viado. Meu Deus do céu. Olha, olha. Mano, eu quero esse tênis pra mim, viado. Ah, não. Deixa eu fazer igual você fez com o meu? Eu tô com um golzinho, vai trocar. Pai, deixa eu ficar com ele, viado. Não, não, não. Não, eu fico imaginando agora a Tamires olhando esse vídeo, mano. Deve tá incrível. Deixa eu ficar com esse. Eu tenho um Air Force branco, então? Eu tenho um Air Force branco. Eu tava numa parte, novinho. Novinho? Você me dá um Air Force branco, novinho? Ah, mas é que eu lavo o personalizado. Fala, fica com isso, vai. Então troca, vai, então. Os caras roubando os tênis, mano. Mano, eu vou ficar cobertiado. Então também eu vou ter isso. Ah, nossa, esse aqui é brabíssimo. Tem que fechar isso aí. Não cabe? Pera, eu fico cobertado. Polícia Federal deu dinheiros BRLR, dólar 5. Então é você, o João Pedro do chat e o Brayne que mora fora do país. Já estamos avisando a Interpol em olhos cuidados quando o VC sair. Isso mesmo, é tudo eles. Pode prender eles. É o João Pedro e o Breno lá que tá fora. Maria Vitória de Souza Vicente deu dinheiros BRLR, 2 dólares. Obrigado pelo donante, viu, meu amor? Sou muito fã, sua BJS. Obrigado. Beijo pra você, minha vida. Porra, viado. Nossa, porra, é um puta de um cofre. Caralho, mano. Ô, o Thiago passa fome, mano. Olha isso aqui, gente. Dá pra vocês verem, tá ligado? Olha isso aqui. No começo aqui do vídeo. Olha o tanto de roupa. Olha as roupas da Tamires, tá vendo? Um monte de coisa dela. Aí você vê o Thiago. É o quê? Tênis. E as camisetas do Thiago. Cadê? Quatro. Mano, olha esse cofre. Não, agora eu quero saber uma coisa. Era uma pistola ou isso aí é uma K-47 ou uma sniper, né, mano? Porque quando falaram que era uma arma, eu não imaginava que era um rifle de assalto. É, tem um cofre. Uma M4A1. Calma, calma. Calma, calma. O cara tá guardando uma bazuca dentro de casa? Calma aí. Uma dose? Pera aí. Falou que tem uma arma aí dentro, viado. Fernando, porra, você sai que não bora com uma arma, né? Não. Eu não sei a legalidade da arma que tá aí, viado. Não sei de nada. Eu não sei que arma que é. A Tamires falou que não quer isso. Ela não gosta disso aí pra dar arma. Pelo tamanho é uma 12. Pelo tamanho é uma bazuca. Pode ser uma espingarda 12, pode ser... Caralho, viado. Que isso, mano? Chega o louco. Calma, deixa eu pensar que eu... Viado, se não é que eu pego esse cofre no meio da rodovia polícia paranóis, mano? Ah, não. Mostra um vídeo pro... É, aí eles vão adorar, chave. Aguarda aí, devolta aí. Não rouba ou não rouba? Aí o policial vai olhar isso aí e vai falar Nossa, posta lá, eu vou deixar like. Oba. Não tem como dar ruim. Pra que você vai ficar parado com o cofre? Nem ele vai conseguir abrir. FF underscore Felipe Dildinho. FF LR um dólar. Filha da puta. Olha lá o AdSense, ô filha da... Olha o AdSense. Fazendo já o AdSense dele. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.